Oi, Dona Nersa. Opa, tudo bem? Arrumando um churrasquinho hoje? Sim, agora tirei a barriga da miséria, agora sou assalariada de novo. Tá trabalhando aonde? Na casa do médico. Uma senhora só escolhe lugar chique, tá fazendo limpeza? Tô fazendo limpeza lá. Ah, sim, eu caso de pobre para fazer limpeza, não quero mais nem saber porque pensa que bugigangueira é guardanapinho em cima das prateleiras, é bibelô de gesso, é jogo de lata, é calendário de santa, é pinico embaixo da cama, é um fujoente. Dá muito serviço, né? A senhora pelo menos Dona Nersa é assalariada agora, né? Se vira, compra as coisas quando precisa. Já minha mulher todo dia me pede dinheiro, todo dia, todo dia. Mas o que ela compra daí? Não sei porque eu nunca experimentei dar o dinheiro pra ver. Mas então tá bom, Dona Nersa, não vou te atrapalhar, só passei a ver como é que tava, já vou pra lá. Mas não quer ficar e tomar alguma coisa? Ah, um suquinho de limão de repente? Bah, que pena, não tenho limão. Se tivesse me falado, eu tinha trazido. Você tem limão? Não, mas sonhei com limão a noite inteira. Viu, antes daí fosse não tirar uma foto. Vamos. Então segura uma carne aí pra ficar bonita, mostrando. Então até outro dia. Tchau!